Muito bom dia, operador. Seja muito bem-vindo ao canal Day Trade Popular. Então, notícia rápida para vocês aqui. Mercados mistos pelo mundo nesta sexta-feira, 3 de setembro. Então, temos Xangai que fechando em queda, Japão fechando em alta, Eriestock caindo, futuros americanos em alta, petróleo em alta. Então, vamos lá. Atenção para os horários. Horários de notícia, horários compactos no Day Trade. Realmente, 9h30 temos Payroll, tá? Se você é uma pessoa mais cautelosa, fica de fora. O pessoal mais agressivo vai entrar e vai boletar mais alto. Enfim, 9h30, horário de Payroll. Toma cuidado, tá? 11h, temos notícia, tá? PMI e SM, beleza? Então, é isso aí. Um grande abraço. Bons trades para vocês. Se bateu a meta da semana, sai da mesa hoje. Deixa só no simulador, tá? Vamos para cima, operador. Vamos vencer esse mercado aí, tá? Confiante, tem que acreditar na tua estratégia, não fazer besteira, tá? Respeitar o teu gerenciamento de risco. Bora pro ganho, gurizada. Valeu!